Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. A ciência tenta explicar o que acontece no universo. Eu sei, é bem complicado, afinal o universo é enorme. Mas para entendermos como as coisas do universo se comportam, temos que ver as coisas mais básicas, coisas que estão mais próximas de nós, como os objetos que estão a nossa volta por exemplo. Todos eles são formados por algo que se chama matéria, sendo assim o ar, a água, a terra, até o nosso corpo, efeito de matéria. Nós cientistas falamos que matéria é tudo o que ocupa lugar no espaço, desde coisas enormes como uma baleia, até muito pequenas como um grão de areia. Toda matéria possui o que chamamos de volume, que é o espaço que ela ocupa. Podemos medir o volume da matéria, como por exemplo este granito, que tem o formato de um cubo. Imagine um cubo como se colocássemos um quadrado de papel no chão e puxássemos para cima, para ter ele ficar alto. Este cubo tem 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de profundidade. Se ele tem todas estas medidas iguais, podemos dizer então, que este granito tem 1000 centímetros cúbicos. Sendo assim, centímetros e metros cúbicos são algumas das formas de medirmos o volume da matéria. A matéria possui várias outras propriedades, mas falaremos sobre elas em outros episódios. Por ora é só pessoal, nos vemos na próxima! Ah, antes que eu me esqueça! Se você gostou do vídeo, curte aí! Se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais!